O Boletim Epidemiológico da Dengue em Coromandel, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, notificou 18 casos de dengue na cidade, 1 caso de febre chikungunya e 293 imóveis com focos do mosquito Aedes aegypti no mês de janeiro. Nós fomos conversar com Fernando Santos Costa, coordenador do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde aqui de Coromandel, para sabermos qual é a situação na cidade hoje. Fernando, nós já estamos na segunda semana de fevereiro, os números já mudaram? Boa tarde Priscila, boa tarde a todos da Gerais. Como você disse, estamos na segunda semana de fevereiro, teve um aumento de casos com relação a janeiro. Já chegamos a 29 notificações com suspeito de dengue e aquela notificação com chikungunya, totalizando 30 notificações até a data de hoje. Agora, nós estamos vivendo o período crítico da proliferação do mosquito, que é o tempo muito quente e chuvoso. Qual é a orientação do setor de vigilância epidemiológica? Isso mesmo Priscila, fim do ano e começo do ano tivemos grande quantidade de chuvas, aí vem esse sol quente, é o tempo propício para o mosquito se proliferar. Coromandel é declarada uma cidade infestada, então tem a presença do Aedes aegypti. Então assim, a gente pede à população, principalmente nesse período, estar recebendo agente de endemias, escute as orientações que eles passam. Como temos a presença do mosquito, a gente pede à população para estar usando o repelente, para estar se protegendo com o uso de repelente, o uso do cortinado, telamento de portas e janelas para pessoas que têm residências em locais mais propícios a maior infestação de Aedes e está eliminando todo tipo de foco ou criadouro do seu quintal. Agora, e o fumacê? Então Priscila, o fumacê é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, ele só é liberado para o município quando é decretado situação de epidemia. Coromandel, apesar desses números de casos, ainda estamos em baixa incidência, não estamos com epidemia. E aquele fumacê é uma medida imediatista, ele não soluciona o problema do Aedes aegypti, ele vai vir só para tentar quebrar um ciclo de transmissão. Então ele é o último caso que o município pode a socorrer. Então assim, não temos previsão se vai vir ou não, torcemos para que não venha. Mas como eu disse anteriormente, a única solução para se controlar o mosquito é a eliminação de todos os criadores. Nós vamos conversar também com a Marcele Gomes, que é educadora em saúde do setor de epidemiologia, que tem novidades também para trazer. Marcele, quais são essas novidades que você tem para contar? Boa tarde Priscila, boa tarde a todos os ouvintes. A gente está fazendo um horário diferenciado, a gente tem um agente de endemias, no caso, uma agente, que é a Vanderli, que está fazendo esse horário diferenciado. Ela está fazendo a visita nas residências de Coromandel, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, para a gente poder atender aquele público, aquela população que fica o dia todo fora das suas residências no serviço. Então esse horário especial é para a gente poder ter todo aquele conhecimento de dentro das residências que estão ficando fechadas devido a pessoa não estar na sua residência porque está trabalhando. E assim, a gente pede encarecidamente à população, ela vai estar uniformizada com o crachá, com toda a identificação, para que deixe ela fazer essa visita. Porque uma vez que o agente passa uma, duas, três vezes e não encontra as residências abertas, o próximo passo é a gente notificar e até multar as residências que a gente não está conseguindo fazer a visita domiciliar. Então a gente preparou esse horário diferenciado para a gente poder atender toda a população de Coromandel. E esse fato de o agente chegar na casa e a casa estar vazia, gera uma subnotificação? Então assim, o agente passa um ciclo, passa o segundo ciclo, passa o terceiro ciclo, se ele não conseguir encontrar nenhum morador na residência, ele deixa um recado para estar marcando a visita, se caso não entrar em contato, a gente vai na residência e dá a notificação, que é um alerta para a população. E se voltar a tornar, não encontrar a pessoa na residência, a gente tem que dar a multa, né? Porque a população tem que nos receber para a gente poder ter o controle sobre os focos e o controle dentro das residências também, né? Ok, Marcela, obrigada pela entrevista. Obrigada. Priscila Pimentel para o Gerais News. Priscila Pimentel para o Gerais News.